Música Isaías capítulo 6 versículos de 1 a 8 Diz assim a palavra de Deus No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as abas de suas vestes enchiam o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam seus pés E com duas voava E clamavam uns aos outros dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória As bases do limiar se moveram à voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai de mim Estou perecendo Porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei O Senhor dos exércitos Então Um dos Serafins voou para mim Trazendo na mão uma brasa viva Que tirara do altar com antenaz Com a brasa tocou a minha boca e disse Eis que ela tocou os teus lábios A tua iniquidade foi tirada E perdoado o teu pecado Depois disto Ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei E quem há de ir por nós Disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Pai Ó Deus bendito Ó Deus santo Carecemos da direção Da orientação Da instrução Ó Pai Do teu Espírito Santo Carecemos ó Pai Que o teu Espírito Santo Abra os olhos da nossa alma Para que possamos ver Cada lição ó Deus Que este texto tem para nós Nesta manhã Dá-nos ó Deus entendimento Na tua palavra Ensina-nos ó Pai A tua palavra E que ó Deus tudo Seja feito para a glória do Senhor É a nossa súplica ó Deus Orando Em nome do teu Filho O nosso Senhor O nosso Salvador Jesus Cristo Amém Senhor Amém Pai Irmão nós estamos vivendo Um período Na história do Evangelho Eu diria assim Um tanto muito avançada Hoje nós temos Vamos pensar só no Brasil Mas está quase que no mundo inteiro Quase Nós temos pastores e pastoras Nós temos bispos e bispas Nós temos apóstolos E temos apostolá Mas nós temos também alguns Que se atrevem a Tomar o título também de profeta Temos profeta Temos profeta também E eu fico pensando O que era na época de Isaías Ser um profeta E o que é nos dias de hoje Ser profeta Aí eu percebo que há uma diferença Aí eu percebo que há uma diferença muito grande Uma distância tremenda entre esses dois Profeta hoje Nós percebemos que muitos que buscam esse título Ou que se dão A si mesmo o título O fazem muitas vezes Em busca de status Eu sou um profeta Eu sou um profeta E não só em busca de um status Mas fazem também muitas vezes Pensando só que a função do profeta É prever futuro E mais nada É predição Aí eu vou para a palavra de Deus A Bíblia Vejo os profetas daquela época Como eles faziam O que eles faziam E eu tenho uma definição diferente Na palavra de Deus Para o profeta Eu vejo aqui Primeira coisa O profeta, irmãos Naqueles dias Ele era um porta-voz de Deus O profeta era chamado Naqueles dias De a boca de Deus Assim era o profeta E a mensagem que ele entregava Era uma mensagem Muitas vezes Ou na maioria das vezes Uma mensagem de admoestação Tinha também a mensagem de predição Mas era mais de admoestação Era um indivíduo austero Não buscava de maneira nenhum status E por ele ser um indivíduo austero Ele confrontava o povo E confrontava também os seus líderes E porque ele, o profeta Fazia isto Ele era uma pessoa Um tanto impopular Esse era o profeta Daqueles dias Era um indivíduo Escolhido por Deus Para uma tarefa penosa E a maldição do profeta Irmãos Era a solidão E muitas vezes Deus buscava e procurava Falar com o profeta No deserto Se você olhar a palavra de Deus Você vai ver isso Isaías, irmãos O nosso profeta Aqui do nosso texto Era um homem assim Ele não era diferente De maneira nenhuma Muito pelo contrário Como o profeta Isaías foi um dos que mais Estacou no seu tempo Na sua época Ele foi chamado de O profeta Dos profetas Chamado de profeta maior Pelo vasto material Que ele deixou escrito Para nós hoje E no nosso texto O que nós lemos Maravilhoso Esse texto Isaías tem uma visão Na qual ele se encontra No templo E o que me chama a atenção Nessa visão Que Isaías escreve Aqui nesses versículos Irmãos São os detalhes Que ele entra neles Ele procura Esmiuçar Para nós Como foi Como se deu Aquela visão Naquele momento E agora eu quero Trabalhar aqui Nesse texto Com os irmãos Exatamente Esse detalhe E ele começa o versículo Dizendo assim No ano Da morte Do rei Osias Eu Vi O Senhor Assentado Num alto E sublime Trono E a aba Das suas As abas Das suas vestes Enchia Enchia o Templo Eu vejo aqui Na parte inicial Desse versículo 1 Quando ele fala No ano Da morte Do rei Osias Apenas uma referência Eu creio que Até mesmo Para Para Endossar Eu creio que É para validar Mais ainda Essa profecia Essa visão Que ele teve aqui Colocando que Teve data Teve época Não foi algo Que aconteceu Aleatório Não Mas teve Uma data certa Para acontecer Ele fala No ano Da morte Do rei Osias Osias Foi um rei Muito próspero No seu reinado Osias Quando ele começou O seu reinado A palavra de Deus Diz para nós Em 2 Cronicas Capítulo 26 Versículo 16 A 21 Ele começou A reinar Com 16 Anos de idade E reinou Por 52 Anos E nesse texto A palavra de Deus Principalmente No versículo 16 Diz que Ele foi Um rei Que temia Ao senhor Um rei Que seguiu Ao senhor Por isso Ele prosperou E prosperou Muito Em batalhas Em tudo Que você pensar Que uma pessoa Pode ser próspera Esse rei Osias foi Só que Quando a prosperidade Chegou a tal ponto A vaidade Subiu Na cabeça dele Ele quis Fazer coisas Que não eram Permitidas A Ninguém Fazer A não ser Os sacerdotes Ele quis Queimar Incenso No altar Dos incensos E foi naquele Momento ali Que ele caiu Ele foi atingido De lepra Foi isolado Como todos Os leprosos Da sua época E morreu Assim E os aí E o próprio Azeite começa A dizer assim Olha no ano Da morte Do rei Osias Agora Ainda nesse Versículo Primeiro Nós vemos Um outro detalhe Irmãos É que Isaías Não viu Osias Aqui nesse Terceiro Eu vi o Senhor Eu vi o Senhor E quando ele fala Então olha Eu vi o Senhor Eu vi o rei Dos reis Eu vi o rei Supremo Eu vi o rei Eterno Eu vi A Deus E é depois Que acontece Isso com ele Que ele detalha Esse encontro Com Deus Ali no templo Então ele começa Agora a detalhar A sua visão Ele viu o Senhor Ele viu o soberano Assentado no seu trono Aí ele entra No versículo 2 E no versículo 2 Ele diz assim Do nosso texto Será afins Estavam Sobre Ele Isto é Será afins Estavam Sobre Deus E ele detalha Agora os serafins Que ele viu Ele falou assim Olha Cada um tinha Seis asas Veja que detalhe Que ele coloca aqui Tinha seis asas O que ele queria dizer Com isso Ou o que ele quis dizer Com isto E ele começa Olha Com duas Eles cobriam o rosto Com outras duas Eles cobriam os pés Com outras duas Eles voavam E aí eu começo a pensar Mas que Isaías Quer contar isso Para mim O que ele quer dizer Com isso Essas asas Números de asas Cobrir rosto Cobrir pés Voar E eu aprendi Uma coisa Irmãos É que os serafins Mesmo não sendo Seres pecadores Serafins Irmãos Eles sendo seres Angelicais São também Criaturas E como criaturas Jamais Eles poderiam ver Face a face O rosto de Deus Por isso Deus os fez Com essas asas E duas delas São as primeiras São as primeiras Que Isaías Fala aqui Com essas duas Eles cobriam O rosto Cobriam o rosto Mas ele vai mais ainda Trabalhando Esses serafins ainda Que independente Da sua alta posição Dentro da hoste celestial Eles precisavam Se proteger De tal maneira Que eles demonstrassem Também reverência Diante de Deus Respeito Diante de Deus E aqui Irmãos É que me leva A pensar Uma coisa Quando eu estou Meditando Na palavra de Deus Quando eu entro Na minha sala De oração Lá na minha casa Para estudar a palavra Para meditar na palavra Eu começo a pensar Como que eu me aproximo De Deus Como que eu adentro A casa de Deus Até os pés Eram cobertos E Deus criou Estes seres Irmãos De uma maneira Tão maravilhosa Que os equipou Com pares De asas Cada uma Com o seu propósito Cada uma Com o seu destino Certo Cobrir rosto Pés E Não ver assim A majestade O rosto Da majestade De Deus Reverência Respeito Temor Mas eu creio Irmãos Que nesse texto Nós vemos aqui Para mim O ponto essencial Da visão De Isaías Está exatamente No versículo Número 3 Veja na sua Bíblia Versículo 3 Ele diz assim E clamava Uns aos outros Dizendo Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória Esse era O canto Dos serafins Naquele momento Revelando A extraordinária Mensagem Nesse texto Que nós estamos Nessa manhã Nós vemos aqui Irmãos A repetição Única Da palavra Santo Eu fiquei Eu fiquei pensando Em uma coisa Ontem à noite Enquanto eu Meditava Mais nesse texto Eu falei Gente Deixa eu chegar Na igreja Amanhã De manhã Todos ali Esperando a mensagem E eu ficar Aqui no púlpito Só assim Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória Aí eu viro Para cá Santo 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 É o Senhor Dos exércitos E toda a terra Está cheia Da sua glória Aí eu termino Vamos orar E encerro o culto Como seria Esse culto? Como você ia Para sua casa Com essa mensagem? E foi esta Exatamente A mensagem Que os serafins Entoaram Foi o hino Que eles cantaram Foi o que eles Pregaram Naquele momento E que o profeta Isaías Participou E viu Daquilo ali Sabe de uma coisa Irmãos? Essa repetição Que nós vemos Aqui na palavra De Deus Ela é uma maneira De dar ênfase Destaque Ao fato E que os serafins Queriam exatamente Dar ênfase A santidade De Deus Dar destaque A esse fato Da santidade De Deus Por isso eles repetiam Santo 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 É o Senhor Se você pegar A minha Bíblia Aqui E começar A folhar A minha Bíblia Eu creio que você Vai até assustar Ela está arriscada De vermelho De azul Sublinhando Palavras Sublinhando Versículos São aqueles que eu quero Destacar Dentro do texto Se você pegar A mensagem Que eu estou Com ela Impressa Aqui nesta manhã Você vai encontrar Aqui palavras Em negritos Você vai encontrar Aqui Palavras Que a vez Está escrita Em itálico É porque eu quero Destacar Alguma coisa Mais aqui Dentro da mensagem Para que A igreja Ouça Agora Na palavra De Deus Na Bíblia Sagrada Deus usa O recurso Da repetição Se você For lá em João No capítulo 3 Naquele encontro De Nicodemos Com Jesus No versículo 3 O Senhor Fala para Nicodemos Olha Nicodemos Em verdade Olha a repetição Em verdade Em verdade Te digo É para dar ênfase Aquilo que Deus Senhor Jesus Queria que ele observasse Você vai lá Na casa de Marta E Maria Quando Jesus Conversa com elas Ali Marta tarefada Jesus fala Para ela assim Marta Marta E ele entrega A mensagem Que ele queria Entregar Naquele momento Para Marta Ouvir Naquele instante Agora tem uma coisa Irmãos Por favor Põe bem atenção nisto Somente uma vez Na palavra de Deus Um atributo Do Senhor É mencionado Três vezes Sucessivamente E é exatamente Esse atributo Relacionado A sua santidade Santo 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 Você não vai ver Na palavra de Deus Repetido Sucessivamente Misericórdia 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 Você não vai ver O atributo de Deus Repetido Sucessivamente Assim Ira 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 Mas Santo 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 Nós temos aqui Foi a toa Foi por acaso Não, não foi Não foi Nós vemos aqui Irmãos É exatamente A palavra de Deus Nos mostrando Que Deus É Três vezes Santo Ou você Se você não quiser repetir As três vezes Você pode falar assim Deus É o Deus Santíssimo Mas não parou aqui Irmãos O apóstolo Continua Com seus detalhes Aqui Ele entra no versículo Quatro Por favor Ele diz assim Para nós As bases Do limiar Se moveram A voz Do que clamava E a casa Encheu De fumaça Encheu De fumaça A base Do limiar Estremeceu Eu gosto muito Da versão Da nova versão Internacional Na versão Internacional Ele diz assim Que Quando Deus Apareceu No templo Os batentes Das portas Tremeram Tem um teólogo Não sei se ele não está vivo Faz tempo que eu não ouço dele Benihim Muitos aqui já ouviram Falar do Benihim Quando ele estava no auge Do seu trabalho Internacionalmente Pregando E Trazendo a sua teologia Liberal Eu pude ler Alguns livros dele Que eu não recomendo Para ninguém ler Mas eu li Porque eu tinha que ler E eu me lembro Perfeitamente Que um daqueles livros Ele conta Que já estava Tinha terminado De realizar um trabalho Pregar Ele foi para o hotel Já estava no quarto Deitado em sua cama De repente Chega um varão Vestido de branco E ele identifica Esse varão Como sendo Jesus Diz que Varão vestido de branco Chegou Na beira da cama dele Puxou uma cadeira Assentou na cabeceira Da cama ali E conversava com ele E eu percebi ali Que isso era uma conversa De igual para igual Mas em outro livro Ele relata Que estavam No hotel ainda E estava no banheiro Fazendo a sua barba Enquanto ele fazia a barba Colocou-se ao lado dele Um varão vestido de branco O qual ele identificou Como sendo Jesus E conversavam De igual Para igual Em momento nenhum Naquele livro Ou naqueles livros Benerri falou assim Eu tremi as bases Em momento algum Ele falou assim Olha Eu caí por terra Olha Eu me senti como morto Em momento algum Aquele homem Aquele liberal Falou algo igual Irmãos No nosso texto Quando Deus Apareceu no tempo Quando Ele viu Deus O texto está falando Para nós aqui Que a matéria Inerte A matéria Inanimada A madeira O metal Daquelas portas ali Que não podia ouvir Nem falar Mas aquele material Teve o bom senso De ser movido Pela presença De Deus Aquele material Estremeceu Aquele material Começou a tremer É o que o texto Fala para nós Aqui Nesta manhã Está aí no nosso Versículo número 4 Agora Irmãos O profeta Ele não para Aqui nos seus detalhes Ele continua mostrando detalhes Ele continua trabalhando Aqui a visão Que ele teve aqui E ele chega no Versículo 5 Por favor Olha o que ele fala E então Disse eu Ai de mim Estou perdido Porque sou um homem De lábios impuros Habito no meio De um povo De impuros lábios E os meus olhos Viram o rei O senhor Dos exércitos Eu vejo aqui Irmãos Que O profeta Isaías Está dizendo aqui Olha Quem mais tremeu Naquele momento Foi eu Quem mais tremeu Foi eu Quem mais tremeu Naquele momento Ali Que eles Foi o meu corpo E quando ele Contempla aqui O rei O Deus vivo O rei do universo Agora O Deus vivo O rei do universo É revelado Diante dos seus olhos Em toda Sua santidade Isaías Só pode Clamar uma coisa Ai de mim Irmãos O uso Que Isaías Faz Aqui Dessa expressão Ela é tremenda E que muitas Vezes Que nós fazemos Uma leitura Rápida Do texto Como muitas Vezes É feito Nós não conseguimos Ver O quanto Esse uso Que ele faz Aqui é tremendo Para a nossa Vida Na palavra De Deus Quando você estiver Lendo E você vai ver Ali os Ai Que aparecem Sempre que aparece Um ai Ali Ou na Maioria Maioria Das vezes Ela é uma expressão Do juízo De Deus Olha na sua Bíblia em Isaías Mesmo Capítulo 5 Por favor Olha o versículo 11 Diz assim Ai Dos que se levantam Pela manhã E seguem a bebedice E continuam Até altas horas Da noite Até que o vinho Os esquenta Olha o versículo 18 Ai Dos que puxam Para si Iniquidades Olha o versículo 20 Ai Dos que ao mal Chamam bem Ao bem mal Que fazem Da escuridade Luz E da luz A escuridade Põe o amargo Por doce E o doce Por amargo Olha o 21 Ai Dos que são Sábios Aos seus próprios olhos 22 Ai Dos que são heróis Para beber vinho E valentes Para misturar Bebida forte Ai Esses Ai Aqui Mostra exatamente A expressão Do juízo De Deus No texto No texto que foi lido Aqui na nossa liturgia De Mateus Capítulo 23 Nós vemos ali Os Ai Também E todos eles ali São mais Como juízo E a maldição De Deus Sob os escribas E fariseus Hipócritas Agora tem uma coisa Olha Como é interessante Aqui O detalhe Que Isaías Põe Que me chamou Muita atenção Aqui É que O profeta Anunciar Maldição Sobre Uma nação Anunciar Maldição Sobre um povo Anunciar Maldição Sobre uma raça Isso é uma coisa Mas pense Comigo um pouquinho Pronunciar Maldição Sobre si Mesmo É outra Coisa Pronunciar Maldição Sobre si Mesmo É outra Coisa E o que o profeta Faz Isaías Faz aqui No nosso texto É exatamente Isso Ele está Pronunciando A maldição Sobre ele Mesmo Porque imediatamente Após essa exclamação Que ele faz Ai de mim Ele brada sim Estou Perdido Lendo Sobre o profeta Isaías Estava lendo Em um livro E o autor Que eu lia Diz o seguinte Sobre o profeta Isaías Por favor Põe atenção Ele diz assim Olha Se já houve Algum homem Íntegro No mundo Este foi Isaías Filho de Amoz Era um indivíduo Reto Completo Seus contemporâneos O consideravam A pessoa Mais justa Da nação Era respeitado Como exemplo De virtude Agora Com tantas qualidades Eu digo o seguinte Irmãos Este homem Com tantas virtudes Com tantos Predicados Repentinamente De súbito Toda A sua Autoestima Foi quebrada Em pouco segundo Isaías Ficou agora Exposto Despido Sob o olhar Penetrante Daquele Que é o modelo Absoluto De santidade Eu creio Irmãos Que comparando Aos outros Aos contemporâneos De Isaías Podia ser Comparando Até Quem sabe Aos outros Profetas Que estavam Em volta Dele Isaías Podia sustentar Até Uma opinião Alta Elevada Do seu próprio Caráter É aquilo Que às vezes Muitas vezes Eu faço Eu estou me comparando Com alguém Que não presta Aos meus olhos Alguém Que é pior Do que eu O que eu vou Pensar de mim Eu sou melhor Eu sou melhor Isaías poderia Sentir assim Não tinha problema Nenhum Porque ele era Um homem íntegro Um homem reto Ele poderia ter Essa opinião Sobre ele mesmo Mas tem uma coisa Irmãos No momento Em que Isaías Se vê Diante Do modelo Supremo De santidade Ele foi destruído Ele foi aniquilado Ele foi Aniquilado Moral e espiritualmente Eu creio Eu creio Que é por isso Que os serapins Cantaram Aquela mensagem Santo 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 É o senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória E diante daquilo Ali O que Isaías Ia fazer O que ele poderia Fazer Eu diria uma coisa Irmãos Naquele momento Isaías Desintegrou-se Totalmente Caiu Aos pedaços Seu sentimento De integridade Desmoronou Ele só pode dizer Uma coisa Sou o homem De boca suja A única coisa Que ele pode dizer Era isso Sou o homem De boca suja Agora sabe porque Que tudo isso aconteceu Irmãos Por favor Veja A última frase Que nós temos No versículo De número 5 Olha na sua bíblia Tudo isso aconteceu Por causa disto Ele diz assim Olha No versículo 5 No finalzinho dele E os meus olhos Viram o rei O senhor Dos Exércitos Eu quero fazer Uma pergunta Para a igreja Aqui nesse momento Você veio No culto Desta manhã Você veio Aqui para ir As salas de aula Para ver quem Para ouvir quem Espero que eu e você Tenhamos vindo aqui Nesta manhã Para ver Deus Para ouvir Deus Isaías Isaías foi totalmente Desmontado Foi totalmente Desmoronado Sabe por que? Eu vi o Senhor Eu vi o Deus Dos exércitos Mas olha os versículos 6 e 7 Por favor Nosso texto Diz assim A palavra de Deus Em nossos versículos Então um dos serafins Voou para mim Trazendo na mão Uma brasa viva Que é tirada Do altar Com a tenaz Com a brasa Trocou a minha boca E disse Eis que ela tocou Os teus lábios A tua iniquidade Foi tirada E perdoado O teu Pecado Isaías Irmãos Não tinha De maneira nenhuma Onde se esconder Isaías Estava naquele momento Nú Sozinho Diante do soberano E eu creio Irmãos Eu não posso Pensar diferente Que Isaías Estava naquele momento Ali vivendo Uma angústia Moral Daquelas que Despedaçam A alma Da pessoa Era Só culpa Só culpa Sou homem De boca suja Habito No meio De um povo De boca suja Mas tem uma coisa Que esses dois versículos Nos ensinam Irmão Põe atenção Nessa lição Que ele traz Para nós É que Deus O Santíssimo Ele é também O Deus Da graça Ele é o Deus Da graça Aleluia Por isto Irmãos Ele é o Deus Da graça Ele não permitiu De maneira nenhuma Que o profeta Ficasse prostrado Ele não permitiu De maneira nenhuma Que o profeta Ficasse ali Sem consolo E imediatamente Então ele ordena A um dos serafins Que entrassem em ação E aquele serafim Com toda rapidez Ele voou até o altar Com antenais E daquele fogo ardente Ele tirou Uma brasa E voou Até onde estava O profeta Isaías Sabe o que ele fez O texto fala Que ele pressionou Aquela brasa Nos lábios Do profeta Isaías Que dor né irmãos E me impressiona ainda Que aqui nesse versículo Nos três Quando fala da brasa Não foi um carvão Não irmãos O texto fala assim Brasa Viva Brasa viva Não foi carvão Brasa vermelha Irmãos Quando a gente está Meditando a palavra de Deus Eu por exemplo Quando estou preparando A mensagem Estudando Olhando Meu pensamento Vai Querendo buscar Mais coisas no texto E eu fiquei pensando Uma coisa Quando a gente vai Tomar um chá Ou um leite E você não percebe Que ele está Tão quente Como as vezes está E você vai Sem assoprar Pá na boca Queima a língua Queima a boca Você já viu Que dor terrível Fica aquele incomodado Você queimou a língua E tudo o que você vai fazer Agora parece que a língua É naquele lugar Só naquele lugar Eu fiquei pensando Isaías Serafim pegou Aquela brasa Viva E comprimiu-a Nos seus lábios Comprimiu-a Nos seus lábios Fogo ardente Fogo forte Era a chama A chama santa Irmãos Queimando A boca suja A chama santa Queimando Os lábios Do profeta Foi doloroso Foi? Não tenho dúvida Nenhuma irmãos Mas foi uma demonstração Da misericórdia santa De Deus Para com ele Foi doloroso Irmãos Eu não tenho dúvida Nenhuma que foi doloroso Mas tem uma coisa Irmãos Foi exatamente Um ato Da purificação De Deus Dos pecados Do profeta Isaías A ferida De Isaías Estava sendo Naquele momento Cauterizada A ferida De Isaías Do profeta Naquele momento Estava sendo Sarada A sujeira Da sua boca Estava sendo Queimada E nesse ato De santificação Exatamente Nesse ato Isaías Experimentou Um perdão Que foi além Da purificação Dos seus lábios Irmãos Isaías Foi naquele momento Transformado Completamente Isaías Foi perdoado Dos seus pecados Mas tem uma coisa Que temos que lembrar Sempre irmão Não porém Sem a dor Terrível Do arrependimento E agora então Eu posso entrar No último versículo Do nosso texto Aqui nesta manhã Que é o versículo 8 Veja na sua bíblia Como começa o versículo 8 Faça favor Ele começa Exatamente Dizendo assim Depois Disto Não antes Não antes Depois Disto Isaías Tinha visto A glória De Deus Isaías Tinha ouvido A canção Dos serafins Isaías Já havia sentido O calor Daquela brasa Viva Nos seus lábios Então pela primeira vez No nosso texto Se você pôr atenção Você vai ver isso Pela primeira vez No nosso texto Isaías agora Ouve a voz De Deus Foi exatamente Agora Depois Diz isto Deus Deus fala Com Isaías Isaías Entendeu Perfeitamente O que Deus Está falando Com ele Naquele momento Isaías Entendeu Claramente O que Deus Está falando Com ele Deus Aparece Olha A quem Enviaremos Quem Há de ir Por nós Mas lembre-se De uma coisa Só Depois Disto Antes Disto Não Só Depois Disto Isaías Entendeu Naquele momento Que Deus Estava Procurando Um Porta-voz Isaías Entendeu Naquele momento Irmãos Que ele Estava Procurando Um Emissário Alguém Para levar A Mensagem Deus Estava Procurando E Deus Então Diz Exatamente Assim A quem Enviarei Quem Há de ir Por nós Qual Foi a Resposta De Isaías Qual Foi a Resposta De Isaías Eu quero Destacar Um detalhe Nessa Resposta De Isaías Aqui Concluindo A nossa Mensagem Nesta Manhã A Resposta De Isaías Todos Sabem Foi aquela Eis Vem Aqui Envia Me A Mim Eu Estava Lendo Um Livro Do Sproul E Sproul Estava Falando Exatamente Dessa Resposta Que Isaías Deu Ao Senhor Sproul Coloca Assim Olha Isaías Não Disse Estou Aqui Mas Ele Disse Eis-me Aqui Sproul Explica Há uma Grande Diferença Entre Eu Responder Estou Aqui E Eis-me Aqui Eu Fiquei Curioso Com aquilo Fui Olhar O que Era Essa Diferença Sproul Diz O Seguinte Que Estou Aqui É Mais Indicando Uma Posição Geográfica Onde Eu Estou Vocês Já Viram No Computador No Celular Agora Tem Aquele Localizador Você Quer Ir Encontrar Com Alguém E Você Quer Saber Onde Se Alguém Está E Esse Alguém Pega E Coloca Lá O Indicador Onde Ele Está Ele Está Falando Para Você Assim No Indicador Eu Estou Aqui Pode Vir Eu Estou Aqui A Resposta de Isaías Foi Outra Eis-me Aqui Vamos Trabalhar Essa Diferença Aqui Um Pouquinho Estou Aqui É Como Se Estivesse Dizendo Assim Chega Alguém Na Porta E Fala Assim Onde Está O Alípio Eu Levanto A Mola Estou Aqui Se Você Precisar De Mim Conta Comigo Estou Aqui A Sua Disposição Mas Agora É Diferente Eu Sou Isaías Eu Ouço Deus Falando Comigo A Quem Enviarei Eu Chego Diante Do Senhor Falo Senhor Eis-me Aqui Usa-me A Mim Perceberam A Diferença Irmãos Eu Estou Me Colocando A Disposição Pronto Para Fazer Pronto Para Ir Estou Aqui Eu Pude Dizer Senhor Eu Estou Aqui Se O Senhor Precisa De Mim Pode Vir Aqui Me Procurar Senhor Eu Estou Aqui Se O Precisa De Mim Conta Comigo Mas Quando Ele Me Fala Eu Falo Senhor Eis-me Aqui Usa-me A Mim Usa-me A Mim Meu Irmão O que Você Tem Dito Para Deus Quando Você Ou A Voz Dele Eis-me Aqui Ou Estou Aqui Se Precisar O Senhor Me Chama O que Você Tem Falado Para Deus Eu Pensei Muito Até Nesse Domingo Falei Olha Que Coisa Boa Primeiro Dia De Aula Escola Dominical A Escola Dominical Precisa De Professores Precisa De Pessoas Para Trabalhar Com As Crianças Precisa De Tantas Coisas Aqui Para Ajudar E Eu Pensei Será Que Todos Que São Chamados Estão Dizendo Estou Aqui Ou Estão Dizendo Eis-me Aqui Pode Me Usar Pode Me Usar O que Que Você Tem Dito Para Deus Quero Concluir A mensagem Dizendo Uma Coisa Para Os Irmãos Sobre Esse Texto Nosso Aqui Irmãos Isaías Quando Teve Essa Visão Ele Se Sentiu Dentro De Um Templo E No Templo Ele Viu A Deus Que Eu E Você Possamos Também Vir Ao Templo A Casa De Deus Com Esse Propósito Nosso Coração Ver A Deus Amém Ver A Deus Sentir Deus O culto Para Você É Algo Enfadonho O culto Para Você Algo Difícil De Suportar De Tolerar Esperar Até O Final O culto Para Você É Um Lugar O Seu Celular E Fica Lendo As Mensagens Ou Até Mesmo Respondendo Mensagens Ou É O Lugar O Você Vê Deus Você Vem Buscá-lo Adorá-lo Servi-lo Alimentar A sua Alma Os Serafins Tinham Seis Asas Duas Eles Cobriam O Rosto Duas Cobriam Os Pés Duas Voavam Reverência Diante Do Santíssimo Como Você Se Comporta Dentro Da Casa De Deus Minha Querida Se Você Veio E Veio Com Esse Desejo No Coração De Ver Deus E Servir A Deus Comporte-se Na Presença Dele Aprenda Na Palavra Aprenda Na Palavra Você Tem Reverência Diante De Deus Eu Me Lembro Uma vez Que Estava Discipulando Uma Família E O Chefe Daquela Família Aceitou A Cristo Estudando A Bíblia Com Ele Um Dia Falou Para Minha Assim Falou Eu Cheguei Antes De Começar Sem Alípio Eu Fui Orar Ontem Rapaz Mas Eu Estava Sem Camisa Sem Nada Ajoelhei Eu Não Aguentei Eu Tive Que Levantar E Põe Uma Camisa Um Mar Estava Não Senti Bem Diante De Deus Naquele momento Eu Não Estou Dizendo Que Precisa Tanto Assim Não Viu Meu irmão Deus Me Conheça Perfeitamente Todas As Manchas Do Meu Corpo Ele Sabe Todas As Verrugas Do Meu Corpo Ele Conhece Não Estou Dizendo Assim Mas Pelo Menos Irmãos Um Pouco De Reverência Diante De Deus Nós Temos Ter Os Batentes Das Portas Tremeram Isaías Tremeu Isaías Tremeu E Nós Como Nós Nos Comportamos Diante De Deus Tremeu Tremeu Obrigado.